O filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança mostra a história de um casal que, diante de tanto sofrimento, resolve apagar a memória um do outro. Isso é, claro, uma ficção, mas e se fosse possível? Continuaria sendo uma fuga, um descontrole, uma incapacidade de aprender com o sofrimento. Isso significa apagar as memórias ruins, mas as boas também. Mais que isso, significa apagar o aprendizado, todo o aprendizado que vem junto. Tem gente que, na verdade, metaforicamente falando, faz isso. A pessoa não aprende com um relacionamento e depois ela acaba se relacionando com uma pessoa diferente, mas que, na verdade, é igual. E aí ela acaba sofrendo tudo de novo, muito parecido com o relacionamento anterior. E aí